Fala aí meus amigos, beleza mano? Hoje iniciando aqui mais um vídeo seguinte Os 10 melhores youtubers pra mim, na minha opinião, os melhores que eu acho pra mim Vamos lá, em décimo lugar é o Caio Araújo, pra quem não sabe o Caio, ele mora lá na gringa Lá nos Estados Unidos, em Miami Beach, fechou? Eu não sei se eu falei errado, se eu falei errado, mano, devo ter falado palavrão aí no final Mas, Deus me perdoe, falei errado, não sei se eu falei certo, porque eu não falei inglês Mas eu vou aprender, mano, eu gosto dele por quê? Porque ele é um youtuber muito legal Nossa, só isso, cara, meu Deus, não, é porque ele é da gringa, ele é dos Estados Unidos Ele mostra várias curiosidades, várias coisas que normalmente vários outros youtubers não mostram Porque sempre vai visitar, lá fica só um mês, dois meses, ele mora lá, entendeu? Ele tem uma Lamborghini Aventador, é SV, se eu não me engano, ou S, não sei Uma Lamborghini Urus, ele também tem o Sling Shot E ele também comprou uma casa própria nos Estados Unidos, com piscina, de frente pro mar, velho Que dá, não, não é de frente pro mar, mas é próximo ao mar E é isso, mano, muito legal, tem um youtuber muito legal mesmo Deixa eu ver aqui rapidinho, ó Vamos ver quantos inscritos ele tem Parece Ele tem um milhão de inscritos, ele já soltou até uma música também chamada Urus, Caio Araújo e Nino Leonani Já faz cinco meses que ele soltou essa música, muito legal, muito da hora mesmo E aqui no Brasil, isso eu acho muito da hora Ele é minha inspiração em décimo lugar, por quê? Porque ele é um cara, mano, tipo, maravilhoso Porque ele me inspira Porque, tipo, nos Estados Unidos ele tem três carros e uma casa própria E fora disso ele também tem dois cachorrinhos, tá ligado? Ó, seis coisas já Fora disso, no Brasil No Brasil ele tem uma, tipo, uma puta de uma mansão gigantesca Em Londrina, no Paraná Que ele tem, nessa mansão ele tem um Audi R8 2021 Audi TT RS com nitro e turbo É, 2021 E também ele tem um Jet Ski, cara Não sei se é o Space Pro Não sei se fala assim Não sei, mas ele tá aqui, ó Essa casa é maravilhosa Muito grande mesmo Esse pai falou que vai comprar outras casas Se eu não me engano, ele falou Mano, em nono lugar Tá o Renan Fiorini Vamos ver aqui quantos inscritos ele tem Renan Fiorini tem quatro milhões de inscritos Quatro milhões Quatro milhões de inscritos Vai bater cinco, praticamente Por que eu gosto dele? Ele é da casa do Hunters Casa do Caçador de Lenda Ele mora em Londrina, no Paraná Ele tem uma Mercedes Bomba, mas é uma Mercedes, tá ligado? E ele me inspira por quê? Porque ele também, ele tem dois trabalhos Ele revelou Ele tem um YouTuber YouTube como profissão Recebe bem Bastante, tal Ele falou E também ele tem como bombeiro Bombeiro e tal Trabalha parte dele E é muito legal Ele comprou uma casa pros pais Isso aí eu já gosto Que já é meu sonho Que eu vou chegar Eu vou chegar lá Eu vou conquistar Vou dar uma casa pro meu pai Pra minha mãe A puta de uma casa Igual ele deu Pros pais dele Ele comprou uma casa no condomínio, cara Não comprou Acho que ele alugou Tá alugando, não sei É... Comprou, acho Se eu não me engano Mano E a casa gigante Nervosa Bonita Cheirosa e tal E é isso E o conteúdo dele gosta Porque ele gosta Ele posta vários vídeos também Dando presente pros pais Pra família E pros amigos Ele também ajuda os amigos E ele grava vídeo de roupa Assim, tá ligado De outfit e tal Ele gravou um vídeo Dando presente pra urban dele E tal Com tênis Air Force Tá ligado Novo, novo, novo Também ele tem uma XT E tal Uma Zen 800 Nova da Kawasaki Mano, bagulho louco Muito lindo E jet ski também ele tem É... É isso Tá Oitavo lugar Temos o Thiago Reis Vamos ver aqui quantos inscritos ele tem Thiago Reis Vai bater 5 milhões também Ele tem 5 mil... Ele vai... Ele tem 4 milhões Vai bater 5 milhões Por que gosta de Thiago Reis? Thiago Reis também Ele é de Paraná, Londrina Ele tem uma BMW É... Z4 Ele tem uma... Uma... Uma CBR 1000 E também É... Ele tem uma XJ6 Ele não, né Ele deu pra esposa Também ele comprou uma casa pra mãe Olha, mano Isso é muito lindo, cara Comprou uma casa pra mãe Comprou móveis pra mãe Comprou geladeira Comprou comida também Comprou muita comida Gravou vídeo comprando comida Ele já é casado também E me inspira muito mais Tá ligado Eu penso Ai, eu quero construir patrimônio Carreira Antes de casar Antes de namorar Aí eu... Bum Olha esse cara Fala, mano Acho que não, mano Porque ele é casado Empresário Tipo, pra que a vida ganha 5 milhões de inscritos É... Batalhando cada vez mais Pro sonho, né, mano Comprou a casa pra mãe Tá ligado Investiu e tal Tem uma loja de moto E tal Nova Bem bonita Bem legal E ele também tá no México Todas as pessoas que eu tô falando Tudo tá no México Que vai pros Estados Unidos Porque praticamente é lei Dos Estados Unidos Acho que é dos Estados Unidos Do México Fica 15 dias no México Em Cancun Ou em Tulum Qualquer região do México E depois Vai... Vai pros Estados Unidos O Caio Araújo Eu não sei Eu vi no Instagram dele Que ele falou Que vai pros Estados Unidos Vai encontrar o Renato Garcia Opa, já dei spoiler É... Mas ele ainda tá no Brasil Ele tá em Foz do Iguaçu Mas o Renan e o Thiago Tá em Cancun Depois vai pros Estados Unidos Só o Renan Por enquanto Ó E em sétimo lugar John Vlogs Pra quem não sabe John Vlogs Pô, ó Quem não sabe John Vlogs era da Breckman Infelizmente teve a treta lá Com os amigos dele e tal Não vou entrar em assuntos Pra você pesquisar aí E tal Ultimamente ele não tá postando Tanto vídeo Eu vou falar a verdade John Vlogs Você tem que dedicar mais Cara O cara acabou com tudo Porque pra quem não sabe Ele... Ele... Ele tá agora E fez uma... Um contrato Tá ligado Um contratinho Com o streamer Com a Twitch TV Pra... Pra... Fazer live e tal Mas ele é muito legal Porque ele grava Vídeos dos Estados Unidos Aqui e tal Ele também É muito legal E é isso Fechou Grava vídeo-roupa De dênis De marca De tudo Tá ligado Muito legal Muito show Em sexto lugar João Caetano João Caetano Eu gosto Porque ele é um Youtuber cristão Tá ligado É... Comprou a casa pra mãe Gigantesca Ele ajuda a mãe Ajuda as outras pessoas Ajuda os seus familiares Os seus amigos também Ele é igual a eu Ele só tem um amigo E é isso Só tem um amigo É cristão Quer ajudar as famílias dele A realizar o sonho dele E tal E ajuda A... E outras pessoas E tal Ele tem uma Porsche Uma BMW E... Uma bike BMX Muito legal mesmo Tá Mr. Bish Pra quem não sabe Mr. Bish É... É... Um youtuber americano Norte-americano E ele... É americano, né mano? E eu acompanho ele de vez em quando É que ele é extraordinário Ele tem 60 milhões de inscritos Mano, eu não conheço muito a história dele Tá Porque é tudo em inglês O vídeo dele Mas... Ele grava tipo assim, ó Comprei todo o mercado Comprei tudo Ele compra... O vídeo dele é assim, tá ligado? Comprei tudo Comprei tudo Comprei tudo Comprei tudo Tudo E é isso Quarto lugar é o Edu Koff Edu Koff pra quem não sabe, né mano Mansão Brackman dos Estados Unidos E tal Por enquanto ele tá no Brasil E isso também me motiva Se eu... Eu penso assim Se o dia eu também não for namorar E não casar Aí eu já penso Opa Edu Koff Edu Koff, ele mora em Londrina No Paraná também Ele comprou uma casa No condomínio fechado pra ele É... De três cômodos, tal Cozinha em sala Com piscina e tal Tem dois carros Bike elétrica Tudo perfeito Do jeito que ele quis E é isso também Que eu gosto pra caramba, tá ligado? E é isso, mano Ele também comprou uma casa Pros pais dele, tá ligado? Pro pai, pra mãe Pro irmão dele E pra irmã Comprei a casa e tal Muito legal, mano Muito zica demais E é isso, mano Uma pessoa que tá em terceiro lugar Mano Que é muito legal Os vídeos dele Que agora sim Ele tá se dedicando, cara Ele tá postando de todos os dias Peraí Não tô encontrando, parece? Aqui Lucas Lira Do canal Invento na Hora Que tem Vai bater 14 milhões Tem 3 milhões de inscritos É, mano Isso aqui é legal Ele comprou A casa pra ele e tal Ele já tem um filho É... Tem casado e tal Vai comprar a casa pra ele Vai arrumar a casa pros pais dele Vai comprar os móveis Pra mãe também Pra quem não sabe Os pais dele é separado Então Aí ele vai comprar móveis pra mãe E pro pai Tá? E é isso Segundo lugar Linderson Nunes Pra que, mano? Ele teve... Tinha que estar no segundo lugar, véi Ah, mas por que no primeiro? Sendo que ele é o maior do Brasil Não dá, véi Não dá Não dá, ó Vou falar a verdade, ó Obrigado Ele tem 42 milhões de inscritos E eu gosto... Por que coloquei ele em segundo lugar? Porque, mano Ele não se dedica muito, véi Ele já faz... Tipo, ó Ele posta vídeo Ele postou um vídeo Com o título Psiquiatra Que é um vídeo, mano Muito... Mano Toca no coração, tá ligado? E aí é isso Pra quem não sabe Ele é casado E infelizmente Ele teve o filho dele Só que infelizmente O filho não resistiu, né, mano? Que pena Mas... É isso, né, mano? Agora em primeiro lugar Mano Esse cara Eu amo de menos Nossa, véi Com certeza Eu quero visitar ele Tipo, mano Eu amo esse cara Pra quem não sabe Eu tô falando do... Nossa, agora deu uma dor de cabeça Da pega, véi Ai, caramba Deu uma dor de cabeça agora Nudo, deu uma dor agora Pra quem não sabe Ele é O Renato Garcia Com 23.2 milhões de inscritos Ultimamente Ele conta-se em Cancun, no México Vai ficar 15 dias lá E vai pros Estados Unidos Muito legal Muito da hora mesmo E ele tem uma casa própria Que comprou pros pais Tá ligado? Ele mora também com os amigos E fora disso Ele tem outra casa dele própria Que ele mora juntos Mora sozinho lá Ele tem um GTR Que custa mais de um milhão Uma milha Ele tem um 350 Ou 370Z Ele tem uma Porsche E ele tem um carro secreto Que ele falou Que eu tenho certeza Que é um Jetta Ele falou que é um carro Que usa pro dia a dia e tal E... E ele também tem motos Ele tem uma moto Uma J6 Turbo Ele tinha uma Tiger Tá ligado? Mas ele sorteou e tal E... Enfim, mano Eu gosto dele, mano Ele me inspira demais Ele é muito humilde Ele ajuda muito a pai E muita mãe Comprou casa pra mãe Comprou sei lá quem Não sei o que lá E os vídeos dele, mano Ele é o maior Youtuber pra mim No Brasil É... Porque todos os vídeos dele Se você entrar Todos os vídeos dele Bate um milhão Um milhão Um milhão Um milhão de views Um milhão de views Um milhão de views Um milhão de views Tudo, vai, tudo Ah, e fora disso Ele tem uma casa Tá ligado? Própria lá Em Porto Rico Que chama Casa do Lago E tem jet ski E tal Vai comprar uma lancha Pra ele Já comprou um barco Pro pai Comprou casa Carro Mano, é foda É isso, tá ligado? É isso Então, se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber os próximos vídeos Mano, eu quero E eu vou conseguir Eu vou chegar nesse ponto Nesse patamar Vou ajudar meus pais Vou comprar casa Carro Meu irmão também Meu amigo também Meu melhor amigo André, salve E é isso, mano Fechou? Tamo junto Valeu, valeu Fui, tchau, tchau